A Mitsubishi L200 Triton, sem dúvidas, é uma das picapes mais aclamadas aqui no nosso Brasilzão, ao lado de Ranger, S10, Hilux, enfim, essas caminhonetes que andam mais por aí. E claro que se você tem uma delas, provavelmente você adora dar aquele banho de lama. Então, se você tem o mínimo de conhecimento sobre banho de lama em caminhonete, você sabe que a L200 Triton é uma das mais capacitadas que tem no mercado. E como ela mudou? Antigamente a L200 contava com um visual mais suave e arredondado, hoje é um visual bem mais agressivo e pontiagudo, até mesmo no interior. Aqui no aspecto motorização, o L200 Triton não deixa feio. Estamos falando de um carro com motor 2.4 turbo diesel de 194 cavalos e 43 kgfm de toque. Galera, consegue carregar trailer, consegue tirar Hilux de atoleiro. Então, tipo assim, o carro tem toda entregue aí, torque, potência, tudo pra você. E toda essa potência e torque é acoplada a um câmbio automático de 6 velocidades. E com 220 milímetros de altura em relação ao solo, precisa de ter um estribo e aqui o apoiador de braço. Então, pra você entrar no carro, fiz aqui no estribo, se apoia com o apoio de braço aqui e você entrará na L200 Triton, que é um carro bem alto. No interior da L200 Triton, a gente tá falando de um carro que... Na verdade, um carro não, vamos corrigir o termo. Uma picape, que é uma qualidade boa de materiais. Estamos falando de uma picape, né galera? Então, tudo vai ter plástico para a facilidade da lavagem, caso você entre aqui no carro, né? Todo amassado, não deixa a desejar. E é material de boa qualidade, como couro. E tá aqui galera, tudo plástico aqui no painel. Nós só vamos ter couro no carro aqui na frente, nós só vamos ter couro aqui no volante. Nem aqui no meio é, ó. Aqui parece um courozinho, porque tem esse imitado aqui de costura, mas aqui é plástico. Nós vamos ter couro aqui no volante, nessa parte aqui do console, que eu acredito que seja para aqueles motoristas que encostam e não ficarem incomodando. Aqui do outro lado também tem. E nas portas. De resto, tudo aqui vai ser plástico duro mesmo. Porém, é um plástico de boa qualidade. A vantagem é para aquelas pessoas que gostam de fazer trilha, né? Aí passa uma aqui e suja, tá cheio de lama. É fácil de limpar. Então, vantagem, mas desvantagem, né? Por ser plástico, de acordo com o tempo, vai ficar fazendo barulho, né? De batuque, de plástico e tal. Porém, é um acabamento legal, um acabamento bem feito. Não tem rebarbas. Bonito, né? Por isso temos diferenciações de materiais. Esse material acinzentado, black piano. Então, assim, temos vantagens e desvantagens. E, para mim, tudo bem. Se fosse couro, tudo couro, né? Ia ficar aquele couro desgastado. Vamos falar aqui do volante, galera. É o volante revestido em couro também. E temos esses materiais diferentes, acinzentado, como aqui no painel. Aqui os comandos da multimídia, que já vou mostrar para vocês em funcionamento. E aqui comandos do piloto automático, que infelizmente não é do tipo adaptativo. Acho que pelo valor do carro poderia ter. E aqui, galera, são os comandos do painel de instrumentos, que infelizmente não vai dar para eu mostrar de novo. Vou dar a partida aqui no carro. Não vai dar para eu mostrar. Pois olha ali, galera. O carro, como da última vez, eu fui gravar o Mitsubishi Eclipse Cross. Ele também está sem gasolina. Então, não vai dar para eu mostrar. Eu pressiono aqui. E ele simplesmente não vai. Desculpa pela música aí, galera. Aqui temos os comandos do telefone. Comandos da multimídia, ó. Se você for, você passa a música pelos comandos aqui. Você aumenta e diminui o volume. Bem bacana. Bacana também, galera, as aletas para trocas de marchas, que são fixas, galera. Isso é muito legal. Isso é coisa de carro bem esportivo. E aqui temos aletas também para os comandos do farol, que é do tipo automático. Faróis que são do tipo LED, galera. Porém, o farol de neblina, ele não vai ser em LED. E outra coisa legal é que nós temos aqui o farol alto automático. Que é aquele sistema de farol alto, né? Que você está andando com o farol alto e aparece um carro na sua frente. Ele vai diminuir o farol. Não é que nem os da Volvo, né? Que os da Volvo, ele recorta, que é bem bacana. Esse aqui não. Esse aqui, ele só diminui o farol mesmo. Mas é um recurso muito legal. O painel de instrumentos, vocês podem ver, é o mesmo do Mitsubishi Eclipse Cross. Porém, é aquela mesma coisa. Não vai dar para eu mostrar, porque o carro está sem gasolina. Mas vindo aqui ao lado, nós temos dois limpadores do para-brisa, que também são do tipo automático. E outra coisa legal é que ele vem também com a função de limpar os faróis, caso esteja cheio de lama. Função bem legal. É necessário, né? Para um carro desse, se você for usar em uma trilha. As portas aqui, galera. Tanto lá atrás, como aqui na frente, nós temos plástico aqui em cima. Porém, aqui no lado, onde você apoia o braço, vai ser couro. Na realidade, aqui não é couro, é plástico. Somente aqui mesmo que vai ter o couro. Aqui nos comandos do vidro, que são todos elétricos, somente o do motorista vai ser automático um toque. Eu não entendo por que a Mitsubishi faz isso. Mas enfim. Temos aqui o apoiador da mão, como se fosse um porta-trecos, né galera? E que tem um parafuso aparecendo. Ali tem um porta-copos, que é bem grande, por sinal. E aqui, um porta-objetos, que ele é bem fundo. Temos alguns comandos, né? Olha que interessante. O carro, ele vem com o botão da partida, aqui na esquerda, como um Porsche. E aqui, os comandos dos retrovisores externos, que vem com função de rebatimento, né? Se você apertar, ele vai rebater. Retrovisor esse aqui, tem função de monitoramento de ponto cego. Tendo aqui para baixo, galera, temos aqui as funções como controlador do faixo, do farol, assistente de frenagem e também um assistente de faixa, galera. Que é aquele sistema que ele corrige caso você esteja saindo da faixa. E como ligar ou desligar os controles de estabilidade e tração. Aqui abaixo, as pedaleiras são normais, do tipo convencional, de borracha. Feito para, né? Você vai pisar aqui, galera, com uma bota cheia de lama. Então, vai ser mais fácil de limpar. Os bancos aqui do motorista são regulagem elétrica. E só são essas regulagens aqui mesmo, galera. E para frente, para trás, para você levantar o banco por aqui, levantar mais e diminuir a frente do banco. São funções bem legais. Só ficou faltando mesmo o estopamento, né? De lombar ia ser bem bacana. Mas só é eletrônico para quem pagou pelo carro. Para quem não pagou, é... não... não. É manual mesmo. Logo aqui acima, nós temos aqui o parasol. Que por que o parasol não tem espelho, cara? Por que? Tipo, o que custava? Isso não dá para entender, sabe? Infelizmente, não tem. Mas temos aqui outra alça aqui. Temos duas alças aqui para o motorista. Legal. Temos aqui também para o motorista e para o passageiro, né? Um porta-óculos aqui. Temos como ligar as luzes aqui, que são do tipo halógena mesmo. E como ligar ou desligar o ar-condicionado aqui atrás, galera. Que já já eu vou mostrar para vocês melhor como é que funciona. Eu vou deixar até ligado aqui para quando eu for lá para trás, mostrar melhor para vocês. Retrovisores são do tipo fotocrômico. Uma tecnologia muito boa. E vindo aqui abaixo, a multimídia, galera. Como eu falei lá no Eclipse Cross, é a mesma multimídia. É uma multimídia bem legal, bem completa. E vem com Android Auto ou Apple CarPlay. Porém, somente com fio. Não vem com Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. Mas é uma multimídia bem completa. Ela é bem rápida, bem intuitiva. Ela não trava, galera. Vem com Waze aqui. Vem com todos os sistemas aqui. Auxiliar, também com o sistema de... Caso você coloque um pendrive com fotos aqui, ele vai reproduzir as fotos aqui. Então, é um sistema. É uma multimídia bem legal, bem rápida, bem intuitiva. Vem com Bluetooth. A qualidade sonora é muito boa. A qualidade sonora do carro. Enfim, é uma multimídia bem completa, bem bacana. Vindo aqui abaixo, nós temos aqui os comandos do ar-condicionado. Que vem com o sistema Dual Zone. E aqui você controla a temperatura. Aqui, quando você aumentar ou diminuir, a ventoinha. E aqui todos os comandos. Vindo aqui abaixo, temos aqui os hazard lights, né? Que aqui vem com botões nenhum atribuído. Somente o do hazard light. Temos aqui como ativar ou desativar o sistema de monitoramento de ponto cego. O Mitsubishi Sonar, galera, que é o sistema de sensores de ré, tanto dianteiro como traseiro. Porque esse carro precisa, é um carro grande. E temos aqui também duas entradas USB, do tipo USB normal mesmo. Vindo aqui abaixo, nós temos aqui um porta-trecos. Que poderia ter carregamento por indução. Porém, não tem. Um porta-trecos até que fundinho, galera. Meu amor, vai até aqui. É fundo. Monópolis aqui do câmbio, ó. Engatando a ré. Nós temos aqui a câmera. Que é uma qualidade boa, não é uma qualidade tão ruim. E lembrando, galera, é o multimídia do sistema JBL. Vem com o monitoramento de faixa aqui. Então, você vira o volante, ele vira também. O volante é esse, galera, que é hidráulico, viu? Não é elétrico. Mas é um hidráulicozinho que tá de boa. O giro do carro também é muito bom. Você gira, gira, gira. Ele tem um ângulo de giro de 5.2 graus, galera. Então, é um ângulo de giro bem impressionante. Aqui abaixo, no console central, nós temos aqui como controlar os modos de condução. 4x4, 4x4 reduzido. Temos aqui o Hill Decent Control, né? Que é aquele sistema que você tá numa subida, você precisa descer. Aperta esse botão que ele vai controlando o carro pra não descer bruscamente. E aqui temos aqui como controlar os modos de condução, galera. Tem o modo areia, modo neve, modo cascalho. Tudo por aqui. Aqui mais ao meio, dois porta-copes bem grandes. Aqui o freio de mão, que é do tipo convencional. E aqui tá no plástico, galera. Mas aqui é onde fica o apoio de braço, que é revestido em couro. Vem com costura branca. E o apoio de braço bem confortável. E temos aqui um porta-objetos bem fundo. Bem fundo mesmo, hein? E que vem lá dois parafusos aparecendo. Então, aqui atrás da L200 Street 1, galera, estamos falando de uma picape. Então, eu vou tirar meu óculosinho. Falando de uma picape. Espaço pra cabeça, muito bom. Espaço pra joelho aqui também, muito bom. O banco, ele tá topado aqui pra trás, galera. Eu tenho 1,70 de altura. Então, o espaço aqui tá bem favorável, bem tranquilo. Temos aqui também um courozinho, galera. Então, aqui, item de conforto aqui, caso você venha aqui atrás. E aqui, tudo vai ser plástico mesmo, galera. Mas aqui temos também o leque piano, esse material acinzentado. Temos aqui dois apoios de braço, né? Como vocês estão vendo aqui. E o item, né? Bem interessante nessa picape, que é o sistema de ar-condicionado aqui atrás. Que, galera, é meio... É meio diferente, né? Do comum. Aqui nós temos os comandos aqui em cima. Você consegue diminuir ou aumentar o fluxo. Ou desligar ou ligar o ar-condicionado. Aqui temos também luzinha, que é do tipo halógena. Agora, galera, o engraçado aqui pra você controlar o fluxo do ar, né? Tipo assim, aqui, ele vai bater diretamente no meu rosto. Agora, se você puxar essas duas abas aqui, né? Ela vai redirecionar o fluxo, né? Querendo ou não, ele vai bater o vento aqui e vai descer. Se você deixar mais pra cá, ele vai bater o vento e vai vir mais pra cá. Então, assim, tudo você regula o ar-condicionado por aqui. Aqui é fixo. Você não consegue controlar. Somente aqui, onde você regula o fluxo do ar-condicionado. Solução bem interessante, né? Física envolvida. Agora, já aqui no centro, pra quem vem aqui no meio, o túnel central é alto. Então, pra quem vem no centro, vai ter que realmente dividir o pé com os amiguinhos aqui. Agora, o banco, galera, ele é confortável, todo em couro, revestido em couro. Temos aqui também apoio de braço, que ele vem com dois porta-copos. Um engraçado nesse apoio de braço, ele é bem pequenininho. E também temos um porta-objetos aqui. Eu acho que faltou aqui, poxa, pelo menos uma porta USB, galera. Seria interessante se tivesse aqui uma porta USB. Uma do USB normal e uma do tipo C. Acho que seria bem interessante, bem válido. Os bancos também vêm aqui com porta-revistas. Desculpa, galera, porque o carro tá com plástico. Mas vêm com dois porta-revistas aqui nos bancos. E aqui na porta, um porta-copos também, que é bem grande. Cabe uma garrafa bem grande aqui. E claro que a L200 Triton vem com uma capacidade de carga bem superior. Muito boa. E claro, com um motor 2.4 diesel, que produz 194 kv, 43 kv, força média de torque, consegue levar até 1 tonelada. Já na caçamba da L200, são 1.520 milímetros. E então, galera, essa foi a avaliação da L200 Triton. E como vocês acharam da Piccara, acharam bem bacana, eu também gostei muito dela. Tem muita personalidade esse carro, muita história pra contar. Eu espero que vocês tenham muito gostado do vídeo, tenham gostado do carro. Se sim, deixem nos comentários o que você achou. Deixem o like, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E claro, compartilhem para os amigos pra poder melhorar o meu desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Arthur Dantas e esse é mais um vídeo do canal. Até na tarde.